salve rapaziada bem vindo a aquele vídeo daquele modelo rapaz a gente está com uma motinha diferente aqui hoje viu uma motinha que a gente nunca trouxe no canal mais ou menos não é desse ano a que a gente trouxe a gente fez tipo como se fosse um upgrade aqui a motinha é original e vai colocar um comandinho vou mostrar para vocês que moto que é rapaziada é uma phaser é dois mil e dezenove Clebão dois mil e dezenove rapaz a moto está praticamente zero zero a zero quantos quilômetros rodados vamos ver aqui está bem novinha viu nem verifiquei será que como que mostra aqui aqui no painel aqui né vamos ver vinte e nove mil quilômetros rodados ah é filé moto zero a zero black estilo nego bala rapaziada então a gente vai passar ela no dinamômetro agora ver o que tem essa moto ela é original porém tem um escape aqui meio que caseiro não é Clebão ali pelo que ele me passou lá o hosto que é o dono dela só foi trocado só essa parte aqui só ah só a ponteira só isso aqui ah está com abafador tudo a curva é original pelo que ele me explicou né ah tá a curva está original só colocou a ponteirinha para fazer um barulho mesmo só mas vou falar para vocês galera aqui é praticamente quase zero de potência aqui que altera só o barulho mesmo é isso aí e pneu está zero transmissão também está boa para não dar alteração né moto bem conservadinha a roda está bem legalzinha também não está preocupando bonita essa moto hein mano nem parece que ela é 250 nem parece tá show de bola hein cara eu acho que essa aqui não é a última ainda parece ser a outra já do nevo é é isso mesmo acho que tem uma 2022 alguma coisa assim da frente acho que é até diferente tem um rapaz que eu trombo aí na vida aí ele fez um esquema que ele colocou um outro guidão ele baixou mais aquela aqui não sei se ele colocou umas asas diferentes mano vou falar para você Clebão tá bom parece uma moto tipo assim umas 500 cilindrada mano aí a moto está de parabéns no design essas motos está top mano tem ABS também a moto é bem completa tem ABS tem completa minhas roda bonita parece que elas tem de galinha né parece mesmo top então vamos parar de conversa e vamos podindo vamos passar essa moto aqui original e ver o que ela tem de cavalaria depois a gente vai colocar o comando e ver o que que tem de ganho vai passar em terceira maravilha galera em terceira marcha vamos ver o que que vai dar 40 por hora 40 por hora fechou rapaziada esse daqui é o gráfico dela passando de terceira saindo aproximadamente uns 40 por hora ali vamos arredondar para menos aí aham Clebão o gráfico é bonito não é feio não viu mano vai até no corte bem gostei gostei cai um pouquinho aqui mas bem mínimo aham tem os picos e tal né que tem oscilação mesmo vamos ver em números isso aqui vamos ver hum vamos pegar aqui vinte opa opa ah vinte e um cavalos quase vinte e dois cavalos mais ou menos é isso aí quase vinte e dois cavalos a moto não é ruim não não pela cilindrada dela é mais ou menos isso aí mesmo né Clebão vinte e dois vinte e um cavalos é e assim andando com ela que eu percebi esquecemos de falar né acho que ela é a peão dezessete essa moto ah é peão trocado é peão trocado ah entendeu e aí pelo que ela anda na rodovia ela deu um resultado legal e a gente vai comparar depois também na rodovia para ver se ela vai vir um pouco mais porque com o peão original o dono falava que ela limitava entendeu e depois o dezessete agora ela não limita porém fica um pouco mais de fôlego por isso eles vão para o comando que ela dá entendeu para poder alcançar a velocidade máxima mais rápido isso aí galera só para vocês entenderem aqui o peão se pode colocar peão dezessete dezoito peão vinte cinquenta o que for não vai alterar a cavalaria aqui para vocês entenderem é isso aí não vai pode passar com o peão dezessete peão dezessete não vai alterar é isso aí o que vai alterar é a velocidade do dinamombo é isso aí igual na rodovia sim mesma coisa então é isso aí ó vamos pegar colocar o comandinho agora daqui a pouco a gente volta aqui passando no dinamombo e aí Cleber tá fácil aí tá mano aqui é suave o comandinho já tá na cara do gol aqui ó tirou a tampa já é isso aí né rapaz seu tá tudo novinho aqui dentro do motor é zerado o motor do cara véi troca o óleo certinho pelo jeito é né parece que tá em dia mesmo é isso aí vamos colocar o ponto aí né aham e marcha tira a tampinha aqui e marcha parece que vai ser fácil de tirar parece que não precisa desmontar tanque nada não aparentemente é isso vamos ver se você consegue fazer do lado de baú sem tirar o tanque aham o que que é em cima aí é vinte e dois vinte e quatro ah igual é igual ao HC né parece é um HCzão né um HCzão de duzentos e cinquenta cilindrados ah tem umas umas CRFs que é duzentos e cinquenta né tipo motor HC não é é isso mesmo tem também só que não no Brasil né é não no Brasil embora aliás tenha moto aqui mas em portadinha portadinha e eu acredito que eu vi umas duas só até hoje é é aqui em marido eu vi duas mas nada vamos embora então trocar aqui o então vai a bagaça do comando galera vocês vão ficar de cara na hora que a gente mostrar a comparação do comando original pro comando que a gente vai colocar aí rapaziada tá quase noventa por cento pra tirar o comando o Clemão tá ali vendo a folga padrão da da Yamaha para a gente poder usar a mesma folga padrão no nosso comando preparados rapaziada vamos que vamos já tiramos todos os parafernais aqui olha o tamanho da catraca da da corrente rapaziada você tá doido deixa eu ver isso deixa eu ver isso deixa eu ver aqui na faixa ah tipo assim pela quinze 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 tá né pode fugir muito do padrão também né mano porque senão você acaba perdendo o levante do comando e acaba fazendo barulho então é mais ou menos o padrão de dez a quinze aí a cento e sessenta pede um pouco mais na na original vinte né na original acho que vinte e quatro é mais ou menos é abusivo a gente usa tudo isso não nosso comandinho aí é dez quinze no máximo estourando quinze justinho quinze pouquinho folgadinho aí é piscado um pouco mais folgado pouca coisa minimamente é interessante mesmo por causa que onde aquece mais né é tem a dilatação maior é capaz de tipo assim se deixar muito justo acaba prendendo até a válvula né exatamente essas montas aí fica ruim de marcha lenta e tal e como nosso comando é círculo base original né hum vai ficar top né mano vai ficar top é isso aí galera agora é a hora vou mostrar o comando pra vocês rapaziada aqui tá o comando origineiro né Clebão é originalzinho pelo jeito né ó meio escura a cor dele parece que tá mesmo segura aí pra mim é aparentemente não tem desgaste nenhum é só o atrito mesmo que tem do rolamento né deixa eu ver o modelo do nariz como que é ó o formato ó é padrãozinho original que é onde vai ser bem diferenciado né é isso mesmo ó ó padrãozinho original galera comando perfeito agora eu vou mostrar pra vocês o comando o braço o braço rapaz eu vou falar pra vocês vocês vão ficar de cara vão ficar de cara rapaziada dá uma olhada no nosso comando galera olha a diferença do nariz rapaz do céu tem muita permanência papito é meu amigo olha o cruza você tá doido vai cruzar vai ter um físico cruzar desse jeito né vai virar um vai virar um vai virar um ó galera compara aí Clebão olha isso aí galera galera não sei se vocês conseguem ver a olho nu mas dá uma olhada na diferença do modelo do nariz é isso aí ó a gente tem um outro original aqui também é isso aí acho que fica até mais fácil pra galera ver Clebão os dois só os dois novos os dois novos porque tá preto aqui esses dois é zero quilômetro esse daqui é uma marca que a gente usa aqui pra trabalhar esse aqui é original uhum e esse aqui é o nosso trabalhado trabalhado já olha aqui ó a diferença mano do céu é demais é bruto é bruto 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 de excelente qualidade o material ó vamos medir o levante vamos medir o levante Clebão mede o original pra ver quanto que tem vamos lá ó aqui entre o zerado círculo base círculo base de 30 aqui galera ó certo então vamos zerar ele aqui zeramos de novo e agora vamos a contagem 6,8,3 6,6 deixa eu colocar aqui 6,8 mais ou menos 6,7 alguma coisa confirma ali nego só se esse aqui o escape e admissão pra gente poder ter a referência pra passar pra galera qual que é a primeira essa daqui é admissão é 6,8 mesmo tá vendo é 6,8 admissão dá uma variadinha quando mexe vamos ver o escape o escape então vamos lá vamos ver se a base é igual sempre vai dar uma variadinha vamos zerar de novo a zeradinha geralmente escape é um pouco maior menor né da maioria dos comandos é um pouco menor é vamos ver aqui é tá dando pelo mesmo tamanho mesmo tamanho porque esse pelo nem entra na mesa é isso mesmo 6,8,6,8 aí padrãozinho isso agora a gente vai medir o nosso vamos lá o base pra zero vamos zerar o círculo base aqui um ver quanto vai dar zeradinho bonitinho é o zero um zero dois é pelo não vai dando diferença mas pra gente saber se tá ô louco ó eita porra um milímetro a mais de diferença uma a mais rapaz saiu quase oito de levante aqui no top eu gostei do comando rapaz na válvula vai dar um monte isso aí né vai dar um monte nós vamos fazer todos os testes ali pra não ter nenhum esmagamento conferir mola que delícia né vai vir potência na certa vai vir na certa nós vamos ter que alimentar o trem já até falei com ele que vai ter que alimentar vamos pro outro nariz aqui então cavalo que que não anda não bebe cavalo que corre e bebe é isso aí é isso aí vamos ver agora o admission é aqui é pouca coisa menor legal escape tá aí é escape no caso né aqui é escape isso é que abre primeiro isso mesmo aí é escape e essa daqui da frente aqui é a admissão então o escape tá menor é pouca coisa menor mas porém tá maior que o original é bem maior que o original rapaz eu vou falar um negócio aqui pro você Clebão é se ele tivesse na mesma medida do original tipo 6,8 só que com essa graduação eu já tava satisfeito é eu também você é louco vai aqui vai depois hein vai né vamos fazer o teste na moto vamos colocar agora na moto e vamos ver o que que vem de potência no dinamômetro galera eu vou falar um negócio aqui é para muitas pessoas que usam dinamômetro Clebão aham não adianta ficar regulando moto no dinamômetro não adianta o certo é sentir na pista né tem sensibilidades que o dinamômetro não consegue pegar não consegue pegar entendeu então de repente você passa a moto no dinamômetro lá ela ganha um cavalo beleza é tipo assim você fala não ganhou quase nada sim mas na hora que você vai andar é outra pegada é nítido né é nítido você vai sentir que a puxada é diferente exatamente não mais que pessoa que gosta de regular moto com sonda principalmente moto que não tem indução de ar e tal é que não tem correção você vai acertar ela na máxima potência no dinam porém na rodovia ela vai dar diferente vai dar diferença então você vai ter que acertar também na rodovia a sonda né é isso mesmo então sempre lembrar disso daí galera quem fizer acerto no dinamômetro pessoal que está acostumado a sonda e dinamômetro na rodovia não vai dar a mesma sonda ela vai dar diferente você vai ter que ajustar na rodovia o certo é tipo acertar mais ou menos o dinamômetro só para você conseguir andar com a moto é isso ai e depois tirar o acerto fino na rodovia o modo antigo vamos dizer assim né é o modo antigo não tem essa frescura de ficar acertando o modo dinamômetro não o negócio é pau é lá na rodovia e pau e colapstão e trocar e que se lasque é isso ai galera vamos lá vamos colocar o comando aqui agora vamos dar uma partidinha e vamos ver o que que dá de potência no dinamômetro rapaziada vou colocar o comandinho aqui agora bonitão troquei um anelzinho aqui para poder é não dar diferença na pressão de óleo coloquei mantive o original entendeu mas o que vem aqui é filé também é zero e conferir aqui o pininho a posição do pino aqui também está no padrão então o comandinho aqui é plug and play é tirar um e colocar o outro olha lá Clevão você dá uma uma forçada ai na para baixo ou para cima para cima é para baixo é para baixo é base original então é padrão né então vamos lá vamos colocar aqui agora o a forqueta para nós dar uma pancada aqui uma pancada com martelo de borracha tem hein Clevão tem tem é coisa do link né não vai cair com martelo de borracha aqui com muito cuidado para não acertar nada né para não furar o tanque entendeu então ó ó ó olha rapaz chupou 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 igual o tanque vazio chupou igual o tanque vazio ó galera ele é um pouquinho duro para entrar assim por que? justamente por causa do óring que tem lá é a borrachia que tem então ela tem que entrar justa para poder não afetar a pressão de óleo a pressão de óleo que vem aqui é para lubrificar o comando igual a de twister praticamente para vocês entenderem agora vamos dar continuidade aqui aos trabalhos Clevão você está desse lado aí? você é dominando isso? é só por aí galera vamos lá agora vou colocar com a trequinha lembrando que aqui é o ponto ó tem um risquinho do ponto e tem o ponto do comando aqui que não tem como errar qualquer cego consegue montar isso aqui entendeu o cego não tem mais montar nada ele monta por causa não porque tem tem as marcas aqui então ele vai mais ou menos assim vai fazer o que chama lá é bribe? tem o bribe aqui então rapaziada não tem como errar aqui o bagulho não coloquei aqui padrãozinho pegar a roela e essa a trava aqui pelo que eu estou vendo aqui a trava não tem posição na verdade não é uma trava né é como se fosse um acabamento aqui uma calota com a calota aqui para para a engrenagem do comando estima um deflector e pau no gato lembrando que ela é para fora aqui não é para dentro né porque senão vai amassar o tempo vamos lá apertando aqui devagarzinho muito cuidado para não cair nada para dentro do motor porque se cair para dentro do motor aí lascou porque esse lado aqui acho que se não me engano é da embreagem é invertido né esse comando aqui né mano o dos 150 o lado é é para o lado do do bolante né a ponte de comando aqui é igual twister igual twister padrãozinho do twister galera aqui eu mantive a juntinha original como vocês podem ver aqui ó eu tirei não danificou tem que ficar bastante esperto com isso aí também na hora que vocês for desmontar na hora que vocês for colocar o comando aí entendeu aqui eu já deixei o comando desacionado para colocar lá depois eu só solto ele e dou um apertinho que daí já está mais que suficiente não precisa torar mesmo apertar senão vai aparecer que tem um assovio aqui dentro aqui na hora que você acelera aí um apito um apito ai papito cadê o papito cadê o papito você sabia que eu lembrei agora xixi maria o clemonte e as micha já vem com as micha rapaz 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 eu lembro a época de grupo que nós tirava os rachas do sábado aí era a semana inteira bochicha só michando só soltando as micha falando das motos ralo galera quem não tem um grupinho de ralo aí que goste de zoar um ou outro aqui tem rapaz não sei é que o sábado estava devagar agora porque antigamente os ralas era todas as seis horas os caras colavam na oficina que os caras que eu falo é é é não é os preparador é os clientes dos preparador colavam na oficina pra nós tirar os ralinhas assim o caseiro é o caseiro e de sábado era os brutos mesmo era os preparador os protótipos e tal sábado hoje também hoje está meio devagar clemonte parece que ninguém mais quer acelerar com nós mas a gente ainda está aceitando os convites não mudou nada não mudou nada os convites estão aí quem quiser vir para acelerar categoria 150 OHC 160 travesco twister tá tudo pode trazer se nós estivermos na categoria pode trazer pode trazer afeitar o trem aqui com um maninho pode pôr lixo esse aqui já era? já era mas o dono vai querer levar não vai poder lirar ele dessa vez vamos embalar bonitinho é isso ai comando velho entre aspas está aqui é ajuda ai o Clevão toma então vamos lá comando o zayatinho do banco aqui que é o original dele a gente vai embalar para guardar para ele bonitinho para ele mandar embora isso ele queria trabalhar em cima do dele mas a gente tem outras opções oferecer para ele as opções exatamente ele concordou e a gente vai guardar o equipamento novinho dele aí usado é vou falar para você o nosso comando ali base original mano o negócio parece um material você viu mano? eu estou assombrado até agora agora eu estou ansioso também também estou tem que passar a medida monta e principalmente dá uma puxada para ali a gente vai colocar a câmera da VLOPRO lá vai dar uma puxada vai ver quanto vai dar velocidade dessa monta lembrando ainda podia ter feito antes também da câmera tá mas não tem problema não não lembro que vai dar essa monta aqui e lembrando que ela está com um pinhãozinho a mais pinhãozinho 17 segundo o dono a gente não conferiu mas ele falou que está é isso aí primeira partida? vamos lá irmão vamos lá irmão vamos lá ó vai pegar? eu acho que vai 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 de novo pelo amor ó ó eita o cara o cara o cara está descansado está pegando igual o ai o cara chega aqui velho dá uma bombada famosa comandinho silencioso vc ó escapou a pento galera escuta o pento aí vc 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 Uma rolada A gente vai dar uma rolada aqui no dinamômetro Sempre tem um banco na computação meio Suspente Olha o rolo aí Vai dar uma rolada com a roda no dinamômetro Vixe Maria Rolada com a roda aí Não vai pegar mesmo Sai fora Tenta melhorar E ainda de costas Vou fazer a injeção Vou corrigir um pouquinho aqui Depois a gente vai passando aqui Espagado, vamos passar a moto agora Lembrando, terceira marcha 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 Rapaziada, parece que o negócio deu bom Deu bom Eu senti a pegada dela ali Cara, se eu sentisse um dinamômetro Imagina a rodovia E o cliente Vamos ver a surpresa dele Geralmente essas motos Dá em torno de 150, 155 Vamos dar essa moto Na rodovia, vamos filmar Galera, ela só ganha potência Ela perde um pouquinho aqui no final Mas isso aqui é praticamente nada Por que que acontece isso aqui? Pode ser que está influenciando o escapamento Escapamento original Não está soltando a moto assim de alta Porque ali está com o escapamento Realmente está com o escapamento original Só a pontinha Isso, só a pontinha No caso aí Ela está com o catalisador Normal Que também é o silenciador Funciona como silenciador Sim Então praticamente não teve alteração Assim no escapamento Uma alteração considerável A gente coloca o GRS na moto Solta legal Que solta a moto de alta mesmo Então vamos aproximar aqui Só de olhar aqui pela linha Vamos pegar aqui a parte de pico Aqui Aí galera Opa Ó 23,600 Top, cara 21 21 minutos quebrados A gente vai colocar um sobre o outro Agora aqui Rapaziada Como eu disse para vocês Vocês viram Realmente A moto teve um ganho de alta Aqui ó Expressivo, cara Considerável Vou falar para você Uma moto que é só o comando Sem que a pessoa te preparar É o motor original Original De baixa aqui Não alterou muito Pode ver que a curva aqui Não descolou muito Por que? O que faz ganhar de baixa aqui Eu vou falar para você É escapamento Ele vai descolando Ele já vem descolando aqui de alta Rapaziada Na verdade Ele não está tirando perigo Mas é Não é praticamente nada Só o comando sozinho Não faz tudo Faz tudo A gente tem que ter um conjunto Não vem números aí galera Vamos pegar aqui Essa faixa aqui Tem um pico Veja bem Veja bem Então 21,600 Aqui é o pico 21,700 É o máximo Certo? Contra 23,500 23,600 e pouquinho Aqui também Vamos direguinho Aqui ó Aqui né É mais ou menos Os 3 cavalos mesmo É E aproximadamente Aqui já dá no corte De 19 Para 21,600 Ela teve mais ou menos O ganho no corte De Ah de um cavalo Um cavalo e meio Mais ou menos Como ele alongou Essa moto É justamente onde a gente precisa É Onde a gente ganhou a potência Que é de alta É isso aí A moto tinha muito corte de baixo O cliente falou para nós Ela tinha muito corte Por isso que eu coloquei um peãozinho Um dente maior Colocou o peãozinho um dente maior E não estava conseguindo chegar Na velocidade máxima Não estava conseguindo fazer cortar Essa moto É isso aí E aí a gente fez o comandinho Justamente para trazer a potência de alta Para conseguir ganhar esses Esses protocolos É isso aí Rapaziada Vamos lá testar a moto agora Vou ligar a GoPro aqui GPS Já está daquele modelo Vou tentar gravar o painel também Para ver se dá uma boa diferença Porque foi trocado o peão Pode ser que dá diferença Igual na 160 Geralmente quando você troca o peão Marca menos no painel Então vamos Vamos ver o que vai dar Essa motinha aqui Acompanha aqui No pique aqui No cabeçote No cabeçote aqui Na cabeça Vamos lá Vamos ver se dá uns 120 por hora Essa motota aqui O ônibus vem com tudo tio Deixa eu parar aqui Para deixar esse ônibus passar Você está doido Está com pressa hein tio Carrega um monte de gente aí Está doido Quer matar nós Olha Tá pô É muita força gente Tá bixiga Já dei 47 por hora Rapaziada Vou falar para vocês aqui Está praticamente Mesma coisa Está marcando um pouquinho Mais que o painel Coisa de 1 2 por hora Vamos ver o que vai dar Vai Tuxon É uma Tuxon Tchau Obrigado Nossa Você quer vir tirar um rachinha Vai tomar uma benga logo Vai Vamos tirar uma rachinha ali Vamos dar uma puxadinha aí tio Vamos dar uma puxadinha Vamos dar uma puxadinha Oi Vamos dar uma puxadinha aí Vai tio Vamos Tchau Uhul É aquele apontano Olha o gato Galera Olha a primeira baixadinha Tá porra 136 Está pego 147 152 151 Galera Estou agachadinha aqui Quem conseguiu Estou agachadinha Está subindo bem Está subindo bem Ah porra Mano A primeira puxadinha Já deu 152 por hora Parece que tem Tem puiça Tem puiça ali na frente Aí ó Você está doido Nego Tem que passar de boinha Aos 80 Né Moiou hein galera Vamos tentar daqui mesmo Vai Deixa eu distanciar um pouquinho Mais deles aqui Vai galera Vai dar uma puxada aqui agora Olha o gato galera Vai outra polícia Eu vou falar a verdade 136 Ataque é 155, 154 136 137 160 no painel 160 no painel Mano Sentadinho Sentadinho Rapaziada A moto ficou muito top Muito top Muito top mesmo Rapaz Vou falar para vocês Colocar um escape Nessa moto aqui Um GRS Vai se transformar Essa moto aqui Estou sentindo um pouquinho Presa ainda Viu Parece que esse cara Já passou por mim Ué Estou entendendo Estou sentindo um pouquinho Presa de alta ainda Mas é É por causa que é escape original Mas ela Vai dar bom Isso aqui Vai dar bom Vai colocar um escape Tal Aparece com o mano É rapaziada Deu tão certinho lá Essa moto aqui Está do estilo Tiozão mesmo Tiozão Você consegue viajar com ela 140, 150 A velocidade que você quiser Desde o limite da moto Eu não consegui dar um top speed Porque teve algumas Avarias aí no meio O pessoal está assistindo o vídeo Ele está sabendo Teve algumas avarias Então Não deu para me dar aquele top speed Que eu estou acostumado Mas Veio em torno de 160 por hora É fácil Não é fácil mesmo O resultado Me deu no dinamômetro Com certeza já calcretou Que ia dar na rodopia Eu não consegui cortar essa moto Por quê? Por causa que teve Ocorrência Teve ocorrência Mas assim Se carenar ela Vem carenadinho Eu tenho certeza que vai cortar Ali próximo Temos uns 170 168 por hora Mais ou menos Estou baixadão Ela estava rendendo bem Eu estava bem sentado Eu mostrei para a galera Estava bem sentadão Relaxado Tira o tiozão Tira o tiozão Passeando Fala Quero dar 130 Quero dar 250 Aí não dá Pelo que o cliente passou para mim Ele vai Responde bem Dá para melhorar Mano Um monte Essa montinha aqui está praticamente 50% do que dá para fazer nela Dá para fazer cabeçote Dá para tentar fazer um enquadramento de comando É Com certeza o escapamento aqui vai dar um resultado Mano Top Top O ganho aqui de 3 Mais ou menos 3 cavalos 4 cavalos aí No dinamombo Com o comando Já foi gratificante Porque Tipo assim Ele não só teve o ganho Mas mudou a curva Né Realmente Espregou E manteve a potência de alta Isso é muito interessante Principalmente Com as motos de corrida Se você tem uma cavalaria alta Mas não no RPM Que você vai usar Não adianta Entendeu Um outro programa A moto gira 14 mil Só que a potência máxima Vem a 9 mil Não adianta Entendeu Então a potência aqui Está até no forte Uma potência considerável De ganho aí E é isso galera Comandinho aprovado E ó Se liga que Vai ficar o link aqui Quem quiser É só comprar É tudo comprei Tira um Põe o outro Reguladinha 15 15 É padrão original É padrão original Demorou galera É nóis Tchau Obrigado